Testei a linha de maquiagens da Millie Bobby Brown, a Florence by Mills. O blush cremoso tem uma fórmula maravilhosa, só essa cor que eu achei muito escura. O bronzer é em pó, ele é lindo, dá um efeito maravilhoso na pele. O iluminador em bastão, em stick, é a coisa mais linda desse mundo, me surpreendeu demais. A máscara de cílios, no entanto, foi o item que eu menos gostei, ela não dá muito volume. O batom tem aquele efeito velvet, parece um mousse na boca, maravilhoso. Gente, meu produto favorito foi o iluminador, amei.